Dessa vez eu trouxe para vocês o Toyota Corolla Cross híbrido XRX. Esse aqui é o líder de vendas na sua categoria e todo mundo fala que ele foi feito para pessoas mais experientes. Mas será mesmo que é isso que o consumidor acha desse carro? Vamos ver! Fala Renata Camargo, tudo bem? Olha, estou aqui na Avenida Paulista para saber a opinião das pessoas sobre o Corolla Cross 2024. Será que eles acham que é um carro de tiozinho? Que é um carro de vovô? Vamos saber a opinião da galera? Com qual idade você acha que a pessoa deve ter um Corolla Cross? Bom, acho que todas as idades. Quando a gente pensa num carro de tiozão, a gente já associa aqueles carros mais sedãs, mais bacias. Ah, eu acho que é de tiozão, assim, ele é bonito, mas eu vejo mais o meu tio, assim, meu pai andando nele. Parece ser um carro atual, não sei se é elétrico ou não, mas é um bom carro. Eu compraria. Acho que esse carro é para a gente, assim, da minha idade. Trinta e poucos. Porque eu também não sou boba, eu não vou contar quantos anos que eu tenho, né? Bom, na minha opinião, o Corolla não é um carro só para tiozão nem para jovem, é para os dois. Porque é um carro bem bonito e, na minha opinião, eu teria um. O Corolla Cross, ele, para mim, ele tem um mais espaçoso, né? Mais família. Eu acho que ele é mais tiozão ali, 40, 60 anos, pelo espaço também, mas também é um carro muito bom. Agrado o pai de família. É, minha gente, não tem como fugir. Realmente, esse carro tem esse conceito e é o que todo mundo aí de casa e o consumidor pensa. Ele trouxe essa fama lá do Corolla Sedan, né? O famoso Volvo Rola. E, por isso mesmo, eu trouxe alguns motivos para vocês entenderem por que esse conceito também veio para esse carro aqui. E o primeiro conceito está aqui, ó. Embaixo desse capô. Porque ele tem um motor 1.8 em conjunto com um motor elétrico que dão 122 cavalos e também 16 quilos de torque. Afinal, 122 cavalos pode ser que não esteja no seu gosto, né? Que gosta de uma esportividade, assim como eu. Mas, para aquele público um pouco mais experiente, com certeza atende tranquilamente. Além disso, ele vem também com o câmbio CVT, que sempre vem naquele embalo, né? Gosta de um embalo para engatinhar o carro. Então, também traz comodidade para quem está dirigindo e é isso que esse público gosta. Sem contar também que, óbvio, ele é híbrido e aí a gente entra no conceito de poluição zero, né? Afinal, esse cara aqui, na sua categoria, é o que menos polui. E foi comprovado, aí a gente tem uma matéria falando sobre isso, que é 37 vezes menos poluentes no ar em sua vida inteira. E aí, tá bom pra você? Entramos, então, no segundo motivo que é o design. Afinal, esse carro aqui traz linhas, eu diria, minimalistas, né? É um conceito clean, conservador, né? A gente não vê aquela coisa robusta, aquela pegada esportiva que o jovem gosta de ter. Apesar do tamanho dele aqui, ele não é SUV, viu? Por isso que ele traz cross no seu nome. É cross-over. Então, ele é uma linha entre o sedã e uma linha entre o SUV e aí entra a linha cross-over. Agora, vamos pro terceiro motivo, que é conforto. Mantemos aqui dentro porque conforto aqui não falta, afinal, o público mais experiente gosta, né? De estar aquela relaxada, de olhar algo limpo, olhar algo clean, mas também de sentar num banco macio e confortável, que eu diria que é muito diferente de um banco esportivo, porque ele é mais largo, ele é mais aberto, não é aquela pegada mais concha que alguns carros trazem ultimamente. Mas tem um item que eu diria que a Corolla realmente saiu da casinha e desligou o modo conservador, que é isso aqui, ó. Teto solar. Quem diria que um dia a gente iria ver um teto solar num Toyota e ainda mais num Corolla Cross. Pensando também na preferência do público mais experiente, trouxeram o banco do motorista elétrico. É óbvio que nós, jovens, também gostamos disso, mas também isso aqui faz parte de conforto e óbvio que eles também não querem ficar se esforçando muito pra fazer o banco ir pra frente e pra trás. E vocês lembram que eu falei do câmbio CVT? Esse câmbio aqui, aliado ao híbrido, né, afinal o motor do híbrido, ele é acoplado ao câmbio, né, e também faz um pouquinho de esforço lá no motor pra que o carro seja mais eficiente, traz também o conforto porque não tem aquelas trocas. Entramos então agora no quarto motivo que é tecnologia, afinal, Toyota levou a risca esse conceito e acho que escutou bem o público mais experiente porque aqui não temos muitos botões, não temos muitas opções, realmente aqui o menos é mais. A gente só tem a mídia, telefone, a projeção que aí entra um pouquinho mais de tecnologia que o jovem gosta, que é o Apple CarPlay e também o Android Auto e afinal agora não precisamos mais conectar, tá? 2024 vem sem conexão, não precisa de fio, mas aí também entramos no veículo e aí a gente tem poucas informações, informações mais de fluxo de energia, informações de rotas e consumo de combustível que é um item que eu vou falar pra vocês que dá uma pecadinha aqui, viu? O público mais experiente não gosta de dar aquela acelerada, mas se você gosta de acelerar, você vai gastar um pouquinho de etanol mesmo o carro sendo híbrido. Aqui também o One Zone de ar-condicionado e temos botõezinhos, como eu falei, poucos botões que liga o modo EV Mode, que seria o modo do sistema híbrido, mas ele só funciona caso o carro esteja carregado, a bateria esteja carregada, a gente também tem o Off do controle de tração e o Drive Mode que também já entra no sistema agora, que você jovem também vai gostar, afinal ele tem o modo Eco, tem o modo normal e tem o modo esportivo, que pude testar, é gostoso, faz diferença e dá aquela pegadinha esportiva mesmo, afinal, né? Não é só o público experiente que tem esse. E agora entramos no quinto item que é segurança, afinal, quem é experiente gosta de saber que está bem amparado, seguro e isso a Toyota faz divinamente porque ela traz nada mais, nada menos que sete airbags, dois frontais, dois de cortina, dois laterais e um de joelho, isso em toda a sua linha do Corolla Cross. São poucos os carros que vêm com sete airbags e isso a Toyota trouxe aqui para esse modelo. Temos a câmera de ré e a câmera frontal e também os sensores de estacionamento. também temos o controle adaptativo, que você coloca a velocidade que você quer e tem aquele controle que se você, em velocidade de cruzeiro, você coloca e ele começa a medir a distância entre o carro da frente e o seu carro e aí ele vai mantendo a velocidade para que não haja colisão. E voltando para o câmbio, se você entrar numa descida, você coloca aqui no câmbio, na opção B. Ele vai ter uma maior regeneração de bateria, além disso vai frear o seu carro para que essa descida seja o mais suave possível. Isso não é uma segurança, quem não quer ficar freando, quer ter segurança na hora de fazer uma descida íngreme, então esse câmbio aqui também te dá todo o suporte para isso. Também temos assistente de faixa, o que eu achei legal é que esse assistente de faixa você pode acionar ou desacionar aqui direto no volante e também os sensores de estacionamento, você também consegue fazer isso direto na mão. Então, além de ser seguro para você não tirar, também você consegue tudo pertinho da mão. Isso é muito comodidade também, segurança. Sexto e último motivo é a manutenção, reposição de peças, durabilidade desse carro. Afinal, Toyota sendo Toyota demora para acontecer, pode acontecer, pode, mas a durabilidade desse carro e das suas peças é algo fora do comum. Então, eu acredito que tantos jovens quanto os mais velhos gostam de gastar menos. Até a reposição da bateria híbrida é barata com relação às outras baterias. Eu acho que você não quer colocar a mão no bolso tão rapidamente assim. E o pessoal que é mais experiente gosta de mais conforto, menos mecânicos. E isso nós temos aqui no Toyota Corolla Cross XRX híbrido. E aí, depois de eu mostrar todos esses conceitos, realmente você acha que o Corolla Cross XRX híbrido faz parte desse público? Ou você que é mais jovem tem na sua lista todos esses conceitos e gostaria de comprar um Corolla Cross? Me diga aí nas redes sociais, entre no nosso arroba netmotors.com.br. Eu quero saber a sua opinião e quero saber se você teria este carro. E você, está procurando um Corolla Cross? Então entre no nosso portal, lá tem diversas ofertas, além disso, muito abaixo da tabela FIP. Então, fui! Até a próxima! E até a próxima!